Abertura 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 Boa noite, filha Vem ungar paulo igual apanha pra Londrina Apanha pra Londrina não, então demorou Você agora é doce fator que é que cê vacilou Sabe por quê? Que agora mano cê é etifela Falei de canela, o grano vai virar painela Foi horas fora e és repimera tardes sem treety, então mano, é um doce fio Quer ir aquele dano no terceiro Você morre a mão no conto de um guerreiro Aí com a dona norte, que agora é Cê é etifela Não toque só panela Nem do mal é sua favela Você tá querendo? Você tá aqui nessa hora, ela já te demorou, o cara pegou panela, ela é a cor de matricana, eu gosto de você, abraço de mim e eu não fui falando. Você tá entendendo que você é um baba-ombo, já que você é uma roda, você não veio pegar de novo. Tamo junto, hein? A moto de grito aqui, gente. Tá geral rendido, tá geral rendido, bota a mão pro alto que esse é vizinho de partida Tá geral rendido, tá geral rendido, bota a mão pro alto que esse é vizinho de partida Só que ganho de arapogas e fico serém micais, eu vou dar que nem ceguei, vou dar uma feita também Tem que ter ganho, não é só na humildade, então toma essa fila de ferdente, vacidade Mas cidade sim, só que você esqueceu que eu sou meu pai, já era descendo a frente e ajudando os manos de trás E eu só vi uma rima, eu vi que ela é em cima, você entende uma boa e se rouba por outra Você entende uma luta, eu sou você é o bota, você é típico do amigo que caga pela porta Eu não roubo de ninguém, esse mano se iluda, eu tô reclamando a tabuguesia e ajudando o meu hobby Eu não me engano também, só que ganho de arpa e eu blusa, eu vou dar um combate, eu spoiler Pra gente abre água pra você é o bota que me decidiu pro amigo que eu sou meu Deus Eu só te dá beato, só que hoje eu sou um arquero e você é um futeio feio Você vai cilar um alunos, né? Eu vou inv範ados, né? Você veio bater de fete e no final tem pressão Ai, gente eu tenente mais, eu tinha que ser que eu tenho que nascismo da Calva O que você tem que eu não? Eu tea que eu não estudo essaruedião Você não acredita que agora então demorou Tem que essas ideias lá, meu parceiro, nunca postou Você que é o cara humano, olha só, demorou Porque você é o cara que não representou Você tá entendendo, mano, que é hip-hop Pra mim eu sou o Rudy, você pega aí, Rob Ah, não use nada, então demorou Só que agora meu parceiro, vou até que em vez, vou até intercalar Eu até falei, demorou, ele é o Rob e o Woody, calvão Ele tá cantando errado, é sertanejo Toma de mal, por favor E o que você quer é ver Esse mano aqui é o mais, na rima eu tô com o meu Já que você é o mais, para a boca, vai com o meu Você tá entendendo, mano, a rima é a sonha Vai com Deus, tomara que te acompanha Vai com Deus, só que agora você é o mais Se não é que eu faço, vai com Deus e eu faço campeão Se não é que eu, agora que não é aliado Então você não tem perfeito Já é o mais que eu, agora que eu tô batalhando com Deus Agora, sabe por quê? Agora tem horror Eu falo pra tudo o tempo O voz é pecador Não tem pressa de rimar Eu vim que é vacilão Eu vim que se perdendo A pressa é inimiga, a perfeição Olha, você pode falar Por que é que você tá com pressa? Tá com pressa de apanhar? Você que tá com pressa vindo pra cima de mim Você tá entendendo, nem meu parceiro aqui é o sapadinho Sabe por quê? Que agora nem meu parceiro não quer clientes Pressa não Se não importa, quema Pois Já vai, viu